E a TV Jornal Milionários veio conferir a inauguração da área de escape aqui no Anel Rodoviário, onde é descida aqui, limite entre Olhos d'Água e bairro Puritiz. Limite também aqui no Anel Rodoviário entre a região do Barreiro e região oeste de BH. E a TV Jornal. E mostrar pra vocês um pouquinho o material aqui, olha só. São grãos de argila, né, que ajudam na frenagem do veículo. E fica a questão, será realmente que ela foi feita num local exato, um local ideal pra ajudar realmente na segurança dos motoristas? Fica a pergunta, deixa aí no comentário sua opinião. TV Jornal Milionários, do Barreiro para o Barreiro. Tchau. Tchau.